Eu tô aqui sentado numa cadeira, ok? Tô numa cadeira aqui. Digamos que essa cadeira aqui seja a cadeira de melhor vendedor da empresa. É a cadeira que o melhor vendedor senta. Tem uma outra cadeira ali, que é a cadeira da gestão. É a cadeira do gestor, ok? É a cadeira do gestor. Eu não tô sentado lá, porque eu tô sentado aqui, na cadeira de melhor vendedor da empresa. Aí o que eu faço? Eu contrato... Eu vejo que não tá dando. Não tá dando pra eu vender, gerir, entregar, não tá dando mais. Aí eu contrato alguém pra sentar nessa cadeira. Aí eu levanto da cadeira e eu deixo essa outra pessoa sentada. Senta aí, amigo. Aí o cara senta. O cara performa? Ele performa quando ele senta aqui? O que acontece? Na experiência de vocês, ele performa igual a você? Não. Ele não performa igual a você. O que acontece? Sai, porque tá diminuindo vendas. Você volta. Aí você continua aqui. Aí você sai. Você sai. Coloca um outro cara aqui. Agora, amigo, você que vai vender. Você coloca ele aqui. Ele performa? Não. Ele não performa igual a você. Aí você fala. Sai, porque a empresa tá caindo vendas. Aí você assume de novo a cadeira. Aí chega uma hora que você desiste. Você fica aqui e acabou. Então, o que que tá acontecendo? Você virou o processo. O processo comercial é você. O processo comercial é você. Acabou. Você é o melhor vendedor da empresa. Você não pode sair. Porque se você sair, entra alguém aqui, o cara não performa. Quando você pega o WhatsApp, telefone, venda um a um. Meu, não interessa. Você vende. Porque você se doa naquela venda. Você explica todo o produto. Você explica o serviço. Você dá uma consultoria pro cara. Você não faz uma venda. Você dá uma consultoria pra ele. Qual a diferença entre vender e dar consultoria? A diferença é vender é replicável. Tem script e tem processo. Dar consultoria não é replicável. Porque dar consultoria vai exigir as décadas de experiência que você tem. E mais todo o teu empenho em fazer aquilo dar certo. Porque, cara, aquela empresa paga o leito das tuas crianças. Você vai fazer aquela venda acontecer na marra. Nem que você tenha que ir lá e fazer pelo cara. Mas o vendedor não vai fazer isso. E daí o que que acontece? Você coloca um vendedor na tua cadeira de vendedor, mas esse cara não sabe dar consultoria. Mas o processo pelo qual você sempre vendeu foi dando consultoria. Só que esse cara não sabe dar consultoria. Esse cara que saiu de uma, sei lá, de uma loja que vende sapato. E você tem uma clínica de estética. Você tem uma escola. Você tem um pet shop. E você quer que o cara venda os teus produtos e serviços assim, sem treinamento, sem script, sem processo. Simplesmente senta aí e vende. Por quê? Porque você era um bom vendedor de sapato. Sapato. Não tem nada a ver com pet shop, com clínica. E aí você quer que esse cara venda. Só que ele não vai performar aqui nem você. Porque você é o dono. E você dá consultoria, você não vende. Entendeu isso? Todo mundo entendeu isso? Sim ou não, pessoal? Entendeu isso? Enquanto você der consultoria, ao invés de vender, você nunca vai criar um processo replicável. Então, quando você estiver lá conversando, gravando áudio, mandando imagem, mandando vídeo. Você, solução é processo e treinamento. Exatamente. Vou chegar lá. Você tem que se perguntar o seguinte. Cara, eu estou vendendo ou estou dando consultoria? Se você estiver vendendo, é replicável. Se você, exatamente, Vander, boa. Sem contar que a cadeira de gestor sempre ficará vazia. É isso aí. Exatamente isso. A cadeira de gestor sempre fica vazia. E aí você não está gerindo uma empresa. Você está vendendo. Você está entregando. Você está operando. Mas você não está gerindo. Porque gestão é uma outra coisa. Gestão é você entender dos números, dos indicadores, criar processo, ver a estratégia do negócio, para onde que o negócio vai, vender a visão para o teu time, fazer parcerias. Isso é gestão. Gerir a empresa. Fazer a máquina rodar. 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 Obrigado.